A gente vai agora lá para a região de Bauru, porque o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve em São Roque, onde participou da desativação da cadeia da cidade. O local chegou a abrigar 202 presos, quando a capacidade era para apenas 48. Vamos ver. Os últimos 13 detentos foram transferidos pela manhã para o Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto. Antes da remoção, a cadeia pública de São Roque estava com 202 presos, sendo que a capacidade é de 48. Com a desativação, a cadeia se transforma em um espaço transitório para o abrigo de detentos. Eles ficarão aqui em caráter temporário até que sejam transferidos para uma penitenciária. O fim da cadeia faz parte de uma iniciativa do governo do Estado que pretende esvaziar esse tipo de carceragem na capital e no interior. O governador Geraldo Alckmin acompanhou a desativação. Vai melhorar a segurança pública, liberar a polícia civil do seu trabalho de polícia investigativa, não ter mais presos e modernos centros de detenção provisória na região, como Capela do Alto e Cerqueira César. O objetivo é tirar da polícia civil a responsabilidade de cuidar dos presos. Quem investiga e prende não pode tomar conta desses presos. Hoje há alguns anos já a SAP, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários, que é quem tem a competência técnica, legal, para cuidar dos presos, para mantê-los encarcerados. Para a polícia arresterá agora, para a polícia civil, a investigação e essa desoneração de cuidar dos presos também agora em São Roque também acabou. O trabalho de investigação será o destino de João, que chefiou a carceragem da cadeia por 15 anos. Nesse tempo, ele testemunhou várias rebeliões e fugas. A fuga que teve que acho que faz uns 4 anos. 4 anos teve a última fuga, mas nós catamos todo mundo, saímos a captura e prendemos todo mundo de volta. Todos os dias uma tensão, né? Sim, todos os dias. Blitz todos os dias, né? Porque como tinham muitos presos, então você não pode deixar. Então, todos os carcereiros entravam e faziam um blitz geral na cadeia. Revista de teto e piso, não tem buraco, nada cerrado. Para os moradores da cidade, é um alívio a desativação da cadeia que fica em frente à rodoviária de São Roque. Foi uma boa ideia, né? Muito bom demais, muito perigoso. Fuga, essas coisas.